O palco foi montado na avenida Dom José de Matos Pereira, no bairro Zequinha Menta. Aos poucos, os apaixonados pelos ritmos populares, como o rap, samba e hip-hop gospel, foram chegando. O que chamou a atenção foi a presença de famílias com muitas crianças. O evento Ritmo Amor e Poesia é uma iniciativa no sentido de reunir o público para o hip-hop e incentivar a produção cultural. É para o amador, que acha que é amador, mostrar que ele pode ser um profissional também. Porque o rap nada mais é que a expressão de sentimento da gente, o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente sente. Então, às vezes a pessoa acha que não é um músico, vai lá, faz um som, vem aqui e reparte com a gente esse som e, de repente, esse som vai ser sucesso. Para o organizador, a intenção é reeditar o evento no bairro, no sentido de criar o hábito de aproximar ainda mais o rap do público e vice-versa. Essa letra do rapper Preto Louco, por exemplo, canta o bairro Zequinha Amêndola. Música Música Música